Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de preparação de pele. Como vocês podem ver, eu tenho muita, muita acne. Não tenho muito aqui na testa, não tenho problema de rosar-se aqui e tenho muita espinha nessa região aqui do queixo. Então eu vou mostrar pra vocês como eu preparo a minha pele. Bom, primeiro eu vou usar o Prime HD da Bittarra. Eu usava o Prime da Masson, Masson Makeup, mas está acabando e eu recebi esse recentemente da Bittarra e eu vi que eles são do mesmo fabricante. Então a fórmula é a mesma e tem proteína de arroz. Eu gosto muito, muito do Prime da Masson. Pro Prime, eu gosto de aplicar com a mão mesmo ou com o pincel língua de gato. Hoje eu vou aplicar com a mão mesmo aqui, nas regiões onde eu tenho mais oleosidade. Não gosto de aplicar muito não, porque eu não sinto necessidade disso, né? Olha aqui na região, mais aqui na região da zona T, um pouco aqui na testa, porque tem umas linhas de expressão aparecendo. Então... É isso. Eu passei, eu só fiz a minha sobrancelha antes, passei corretivo e pôr compacto aqui na válvula móvel e apliquei esses postiços, tá? Só, depois eu vou fazer aqui na região de baixo, pra vocês verem com o corretivo. Mas é isso, aplico o Prime. Ele é branquinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele é branquinho assim, mas quando você aplica ele some. Ele é bem macio, deixa a pele ver bem gostosa. Ele não é, ele não é siliconado, ele é meio cremosinho, mas é tipo um creme gel. Eu gosto muito, muito, muito desse prédio. Ele se deu muito bem com a base da L'Oreal. Essa aqui que é a base que eu gosto, que eu adoro usar, a base da L'Oreal. É a versão europeia, é Infallible Matte, 24 horas. Mas hoje eu vou usar a base da Estée L'Olda com vocês, que eu prometi fazer resenha da base. Então aproveita e faça num vídeo só, tá bom? A base da Estée L'Olda, ela é um pouquinho cara. Essa embalagem é de vidro. Acho que ela foi 30, 32 libras, eu acho. Eu não sei quanto é que ela custa no Brasil. Eu vou verificar e deixo aqui pra vocês na tela. Ela não vem com pump, o que é um ponto negativo pra mim. Ela vem assim nessa embalagem. Mas eu sei que o pump da MAC cabe aqui. Só não dá pra colocar a tampa de volta, eu acho. Coloca o pump da MAC e fica muito melhor pra usar. Porque tem que ficar virando o frasco e eu não gosto. Mas é o jeito. Essa é uma base muito, muito boa pra quem tem pele oleosa. Ela tem uma cobertura muito de média a alto. Eu gosto de aplicar... Essa aqui é a cor 2W2 Ratan. E eu gosto de aplicar ela com uma esponjinha umedecida. Essa aqui, W... W, acho que significa warm. Que é quente. Ou seja, ela tem fundo amarelado. Porque minha pele tem fundo amarelado, tá? Então bora lá aplicar. Primeiro eu coloco a base. Em alguns pontos do meu rosto. Com o dedo. Você pode dar um... Um pincel em goticato pra fazer isso também. E aí depois eu venho com a esponja. E vou dando batidinhas. Eu devia estar fazendo... Um lado do rosto ficado aberto, né? Mas eu não sei o que eu tô fazendo. Desculpa, eu tava olhando pra baixo. Que o espelho tá aqui embaixo, tá bom? Eu acho que a base... E essa base... É... Aplicada com esponja, ela deixa um acabamento mais... Menos pesado. Porque se você aplicar com... Um pincel ou com a mão. Ela vai ficar... Um pincel kabuki. Ela vai ficar com um acabamento mais pesado. Com uma cobertura maior também. Eu, antigamente... Eu, antigamente, só usava pincel... Pincel kabuki. Eu era apaixonada por pincel kabuki. Mas... É... Pro meu tipo de pele, eu acho que a esponja fica melhor. Porque eu não agrido tanto... Não agride a pele quando eu for fazer o polimento, né? E pra quem tem poro dilatado... Muitos poros dilatados, como é o meu caso também... Eu acho que a esponja, ela vai... A gente vai pressionando o produto na pele. Além de tirar o excesso, a gente vai realmente colocando o produto, né? Aderindo... Ajudando o produto a aderir na pele. Então, depois que eu aprendi a usar a esponjinha... É... Da forma correta, né? Que eu usava a esponjinha e eu odiava. Mas é porque eu usava uma esponja de qualidade duvidosa. E aí, depois eu comprei uma esponja da Makeup Revolution. Que foi essa aqui, a primeira. Que eu já fiquei apaixonada. Ela é um... E ela... Ela é mais molinha do que as esponjas que eu usava. Que era a esponja do AliExpress. E... Eu já apaixonei nela. Já gostei muito do resultado. Então... Aí eu resolvi comprar uma outra esponja. Eu queria comprar a Beauty Blender. Mas ela é muito cara. Eu acho que é 13 libras aqui. Pra uma esponja, eu acho muito cara. E aí eu vi essa esponja aqui, da Real Techniques. Por 5 libras. Mas o preço normal, acho que é 6. Então, eu vou por 5 libras aí. Eu resolvi comprar. E eu não largo mais. O estado dela está deplorável. Eu só uso essa esponja. Eu amo essa esponja. Ela é muito, muito, muito macia. E eu sei que a Beauty Blender é mais macia do que ela. Eu ainda vou comprar. Prometo. Mas essa daqui... Ela faz o serviço muito bem. Eu a adoro. Muito, muito, muito mesmo. Essa base... Ela é bem sequinha. Bem sequinha. Eu não sei se... Assim, algumas pessoas não vão querer usar pó com ela. Eu coloco. Eu aplico pó. Porque eu acho que dura mais a maquiagem, né? Mas ela é muito, muito boa mesmo. Ela é a melhor base pra pele oleosa. Que eu já testei. A melhor base de farmácia pra pele oleosa que eu já testei é essa aqui. Mas a da Esteloda é melhor. Só que é mais cara, né? Essa daqui eu acho que foi 6... Não. 6 ou 7 libras. Eu não tenho certeza. Essa daqui é 30 e poucas libras. Então... Essa daqui eu uso no dia a dia. Trabalho. Pra tudo. Essa daqui eu guardo pra ocasiões especiais, né? Agora eu vou aplicar o corretivo. Esse aqui tá com o embalagem horrível. Já tá acabando. Mas eu já tenho um... Um outro desse aqui. Novinho. Ele chama Last Imperfection. Da... Da marca Collection. Chama Last Imperfection. Da Collection. Ele é bem famoso. Aqui na... Na gringa. Muita, muita... Muitos youtubers famosos usam ele. Ele é muito barato. Acho que ele custa 4 libras nas drogarias. A cor que eu tô usando é Warm. Warm... 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 Warm Medium. Que ele é a cor número 3. Então, ele já é o meu segundo. Eu já tenho o terceiro. Eu só quero usar esse corretivo. Então, eu vou aplicar aqui embaixo na região das olheiras. Ops, desculpa. Trazendo aqui um pouquinho pra baixo. E aí, eu venho com a esponjinha pra esfumar. Essa esponjinha é grande pra isso, né? Vou dar uma apertada nela pra ela ficar pequenininha. Ele é super, super sequinho. Eu acho que eu vou comprar a cor 2 pra usar pra iluminar, né? Porque eu uso mais pra cobrir mesmo. Não tem muito. Mas essa é a cor que eu uso. A cor de pele normal. Agora eu vou cobrir as espinhas que a base não deu conta. Vocês viram que a base, ela deu conta de cobrir bastante a vermelhidão do rosto. E as espinhas, né? As espinhas pequenas. Mas algumas, elas ficam mais evidentes. Tem umas que ficam altinhas, assim, né? Aquelas... Essas aqui estavam horríveis uns dois dias atrás. Acabaram de secar. A minha pele, ela tem disso. Ela fica... Às vezes fica sem nada. Às vezes ela dá uma loucura. E aparece espinha até... Menos na testa. Na testa é muito difícil ter. Tem uma aqui. Mas assim, não aparece essas espinhas aqui do queixo. Essas aqui são as piores. E elas inflamam e doem e tudo. Então eu coloco aqui um pouco mais onde eu acho que eu tenho que cobrir mais. E eu vou esfumar. Pra essa parte, é bom você aplicar na espinha. Você esfumar sem levar muito pra fora. Ficar mais em cima mesmo da região. Se possível, usar uma esponja menor. Ou um pincel de esfumar pequenininho também. Às vezes eu uso esse pincel de esfumar aqui. Quando eu quero esfumar o corretivo aqui debaixo dos olhos também. É muito bom. Esse corretivo ele seca muito rápido. Então eu tenho que esfumar rápido. Eu... Eu gosto de... É... Aparecer que tô maquiada. Eu gosto de alta cobertura. Mas se você não gosta, quanto mais você esfumar, quanto menos quantidade usar. Ou se você misturar essa base com um hidratante, também vai funcionar. Eu gosto demais. Eu não me importo. Eu gosto de... Eu gosto de maquiagem. Então pra mim, tanto faz. Eu gosto de aparecer... De parecer... Eu gosto de parecer que estou maquiada. Então pra mim, tá bom. Eu também não gosto daquela cobertura de reboco, sabe? Eu acho que uma cobertura média tá ótima. Não precisa esconder tudo também, né? Que ninguém é perfeito. Pra selar, eu vou usar esse pozinho da... Rimmel London. Essa cor é o transparente, mas eu uso a cor 5 também. Eu não tô com ela aqui. Mas eu vou usar esse aqui, que é o mais... Que é... É transparente, então não tem problema. Esse pó aqui é o meu preferido. Meu pó de farmácia preferido da vida. Eu já comprei três desse aqui. Eu amo o pó da Rimmel London. Eu prefiro... O outro... Ele tem um fundo meio... Um fundinho meio rosado. Mas mesmo assim eu uso, né? Quando eu uso essa base que ela é amarelada, aí não tem problema. Mas se eu usar uma base que é amarelada com uma... Uma base que é rosada, no caso da... Da L'Oreal Infallible Matte. Que eu mostrei antes. Ela é rosada. Se eu usar um pó rosado com a base rosada, aí eu vou parecer... Ah... Não sei. O que que é rosa? Vai ficar igual uma framboesa. Então eu uso esse aqui. Ele é muito, muito fino esse pó. Vocês quase não conseguiram conseguir ver, ó. Muito fininho. E eu gosto de aplicar com esse pincel da Mio Techniques. Que eu não sei mais o código dele. Porque apagou. Mas ele veio num kit chato... Um kit chama Core. Core. E eu gosto dele porque ele é pequenininho e denso. E eu gosto de aplicar assim, dando batidinhas. No lugar de ficar polindo. Porque eu não posso ficar polindo o meu rosto. Porque ele é muito sensível, né? E aí na parte dos olhos, a gente pode aplicar com um pincelzinho menor. Pra selar o corretivo. Que eu não gosto de aplicar muito, muito pó, não. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo da preparação de pele. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, como vocês podem ver, essa base, ela cobre muito, muito, muito mesmo. E as manchinhas, né? A vermelhidão. Eu nem usei corretivo colorido pra isso. No caso, eu teria que usar o verde. Mas não acho, não vejo necessidade. E ela dura muito. Eu consigo ficar com ela o dia todo, na verdade. Ela até é difícil de sair. Ela segura muito a oleosidade também. Durante o dia. Gente, eu retoco, assim, depois de 4, 5 horas. Mas ela não fica... Ela não fica aquela oleosidade feia, sabe? Aquela fritando, ela derretendo. Ela não derrete. Ela fica um vício na pele, assim. Assim, se você gosta de pele mate, mate, mate. Você vai sentir necessidade de retocar. Ah, tipo, depois de 4, 5 horas. Mas, é assim. Eu retoco porque é a hora do meu almoço, por exemplo. Mas eu não vejo necessidade, não. E ela dura muito. Eu acho que ela promete... Acho que são 12 horas. Eu vou verificar e coloco aqui embaixo pra vocês. Mas ela dura, pra mim, o dia inteiro. Se eu não tirar a base, ela até é muito difícil de tirar, assim, com demaquilante. É bom usar um demaquilante bifásico. Eu consigo tirar com água micelar. O meu demaquilante que eu gosto mais é essa aqui. Que é o da Garnier. Pra pele... É... Oleosa. E com tendência à acne. E eu consigo tirar ela. Depois eu lavo o rosto. Tudo fácil. Todos os cuidados, né? Normal. Mas ela é uma base super, super aprovada. Muito, muito, muito boa. O que eu gostei mais de ter essa base, de comprar, foi que a gente... Eu fui num standzinho dela, na loja Debbie Hans. E tem na Boots também. E a gente vai lá e testa, né? Tem os testes. E eles fazem o teste. Eles não aplicam a base no teu rosto pra testar. Eles têm um aparelhinho que lê a tua pele em três lugares. Acho que no pescoço, no Mickey. Em três lugares diferentes. Então eles fazem uma média, mais ou menos, de qual é a tua cor. E aí sai certinho no aparelho qual é a cor que tu tem que usar. E engraçado que uma vez eu voltei de férias, eu tava mais bronzeada. E a minha cor foi a 3N1, eu acho. E a Ivory Beige, Beige Ivory, alguma coisa assim. E aí eu disse, não, mas ficou muito escura. Eu não consegui usar. Eles dão uma amostra em se você consegue usar em casa. E ver como é que reage. E eu achei que ficou um pouco escura, né? Mesmo vindo das férias. E aí eu disse, não, não vou comprar essa cor. Eu vou de novo fazer outro teste. Porque eu tinha quase certeza. Eu vi na internet, no site Findation, que você compara as cores de base. Então na America, por exemplo, eu uso a Beige 5. Na MAC é a NC 25, a NC 30, às vezes. E aí eu vi que a que mais se comparava com ela era essa. A 2W2 da Ratan. E aí eu disse, não, vou fazer o teste de novo. Fiz o teste. E deu essa cor. Aí a moça até falou, não, vai ficar um pouco clara pra ti. Eu falei, não, eu acho que essa é a cor. Eu vou comprar essa. Porque eu tinha na minha cabeça, se desse essa cor, era essa. Porque eu ia comprar. E eu fiquei muito feliz, porque deu certinho na minha cor. Não ficou escuro como a outra. A outra, ela ficou um pouco escura. Eu consigo usar quando eu tô bronzeada. A 3N1. Essa é a 2W2. E ficou perfeita. Amo, amo demais. Recomendo demais essa base. Se você puder comprar. Se você for viajar pro exterior e conseguir testar a cor. Porque é muito importante você testar a cor antes. E é. É sim, se você tiver a pele oleosa. A pele com tendência acne. Não gostar de nada. Não gostar. Se quiser uma base que dure o dia inteiro. Essa é a melhor base. Ela é ótima, principalmente pra usar com moço profissional. Também. Recomendadíssima. Top, top, top. A melhor base pra pele oleosa que eu já usei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo. Mais vídeos de aplicação. Eu não sei. Porque eu gosto de fazer o vídeo, como vocês já perceberam. Gosto de fazer o vídeo do olho, né? Da maquiagem no olho só. Mas se vocês quiserem que eu traga mais resenhas, assim. Ou que eu venha falar mais aqui com vocês desse jeito. Vocês comentem aí embaixo. Tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti